Salve galera, beleza? Iraldo Barbosa, canal InvestiCard, sejam todos muito bem-vindos Gente, no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre BB Já tinha um tempo que ele falava sobre o Banco do Brasil, mas vamos falar um pouquinho Vamos resenhar um pouco aqui sobre o Banco do Brasil Que eu recebo aqui reclamação de muitos de vocês que o banco parou de aumentar os limites Será que foi por causa do tal da inadimplência? E eu vou mostrar pra vocês que não, pessoal Eles podem até utilizar essa desculpa esfarrapada e dizer que é por causa da inadimplência Mas não é, tá? Deve ser outra coisa que está acontecendo aí nos bastidores ali em Brasília, ali na sede do Banco do Brasil Antes de começarmos o conteúdo, eu quero pedir pra você que não é inscrito que se inscreva no nosso canal Ativa o sininho pra receber sempre nossas notificações e ficar por dentro de tudo que é conteúdo, novidade Que a gente trouxe aqui e simbora! Gente, olha só, nunca foi novidade que eu sempre falei muito sobre o Banco do Brasil aqui Um dos assuntos mais requisitados e de uns tempos pra cá Eu parei de falar um pouco aí no Banco do Brasil Mas eu tenho visto muito de vocês falando sobre a relação com o Banco do Brasil Principalmente nas nossas lives Falando, Iraldo, eu já tenho um determinado período de tempo que não recebo aumento de limite no Banco do Brasil O que, pra mim, sempre foi um dos principais bancões a conceder limites de crédito para os seus clientes E a maior parte dos clientes gostam bastante do Banco do Brasil Mas em uns tempos pra cá, a coisa tem mudado E a gente não tem visto mais com frequência esses aumentos por parte do Banco do Brasil Mas uma pergunta que eu faço Será que ele parou, de alguma certa forma, de dar aumento de limite por causa do aumento da inadimplência? E eu vou mostrar pra vocês que o Banco do Brasil foi a instituição que mais obteve lucro Nesse primeiro trimestre de 2022 E pra isso, nós vamos utilizar aqui informações do site G1 Pra trazer pra vocês informações concretas Onde eu vou provar pra vocês que não é calote que ele tá tomando Não é que está fazendo com que você e eu Quer dizer, eu? Não Mas você aí, que é cliente do Banco do Brasil Não tenha o seu querido aumento de limite aí há bastante tempo Então, vem comigo O Banco do Brasil teve um lucro acima das estimativas do mercado para o primeiro trimestre Ao entregar uma combinação de crescimento do crédito e provisões para perdas com calotes Melhor do que o que ele próprio previa Tá, pessoal? Então tá aí pra você a primeira parte da matéria Eu vou ler mais, eu vou ler mais pra vocês verem que o problema não é a questão do calote O que que isso quer dizer? Quer dizer que eles tinham uma previsão do quanto lucrariam E isso levando em consideração a inadimplência, o crescimento Mas, ao contrário do que foi previsto Eles obtiveram um crescimento assustador aí No primeiro trimestre de 2022 E esse crescimento, pessoal Bateu Itaú, que é o rei, o líder do lucro Bateu o próprio Bradesco e também o Santander Ou seja, o Banco do Brasil, ele lidera nessa questão aí, tá? Eles fizeram uma previsão, ó A gente vai arrecadar tanto no primeiro trimestre de 2022 E isso já levando em consideração os calotes Se é que o banco leva calote, né? Porque eles sempre tiram em algum lugar, tá? Eu só tô trazendo pra vocês aqui Explicando na prática o que que acontece Eles tiveram uma previsão E foi totalmente diferente do que foi previsto Na realidade, eles obtiveram lucro acima do que foi esperado pela instituição Continuamos a ler o restante da matéria O Banco Estatal anunciou nesta quarta-feira, 11 de maio Que seu lucro ajustado de janeiro a março Somou 6.613.000.000 de reais Um aumento de 34,6% ano a ano E acima da previsão média de analistas Consultados pela Refinitiv De 5,341 bilhões O retorno sobre o patrimônio líquido ajustado O ROE do trimestre subiu 3,1 pontos percentuais Para 17,3% Você tá entendendo, pessoal? O que que é você arrecadar mais de 6 bilhões de reais em 3 meses do ano Então o problema aqui não é inadimplência, querido Não é inadimplência Eles podem estar pensando no caso da inadimplência como um todo pro futuro Mas o problema aqui do Banco do Brasil não é inadimplência Não é inadimplência E, Aldo, por que que você fala isso? Porque existe uma diferença entre os bancos 2021 e os bancos 2022 A gente via com frequência muitos aumentos de limite E é fato, gente, que boa parte das instituições Principalmente os bancos digitais Estão sofrendo muito com a questão da inadimplência Mas os bancões? Não Os bancões tem lucro absurdo, gente Lucro sobre lucro Isso sem contar a questão do PIX Que tirou aí muito lucro das instituições Ou seja, se hoje não existisse o PIX Existisse apenas o TED e o DOC Que eram pagos Que até mesmo as pessoas físicas pagavam O lucro era muito maior O Banco do Brasil teve um lucro De mais de 34% Pessoal Em 3 meses Mas também como é que não tira um lucro? Quando você deve à instituição Parece que a dívida Ela se prolifera Da noite para o dia Parece que ela duplica Então os bancos no Brasil Eles têm a fórmula de como ganhar dinheiro Eles têm a fórmula de como ganhar dinheiro Então a gente dizer Que os bancos às vezes têm prejuízo Principalmente o bancão Às vezes é algo Assunto de muita polêmica Porque na realidade Essas instituições Ganham dinheiro a rodo Vamos continuar na leitura Numa mão O bebê Viu sua carteira de crédito ampliar Crescer 16,4% Em 12 meses Para 883,5 bilhões de reais No fim de março Com destaque para Empresas E o agronegócio A previsão do banco Para 2022 É de alta de 8% A 12% Diferente de rivais privados O bebê Elevou a despesa Com provisão Para perdas esperadas Com inadimplência De maneira Muito menos intensa Subiu 9,3 No comparativo anual Para 2,758 bilhões de reais O Itaú Unibanco Por exemplo Divulgou na semana passada A alta desta linha Da ordem de quase 70% No relatório O bebê Argumentou Que havia elevado Seu nível Cobertura A qual deverá ser reduzida Gradualmente Ao longo dos próximos trimestres Fecha aspas O movimento Foi sustentado Com a manutenção Do índice De inadimplência Acima de 90 dias Em níveis anteriores Ao de Bradesco Itaú Unibanco E Santander Brasil Ficando em 1,89% Antes 1,95% Um ano Antes Em outra frente As receitas do bebê Com tarifas e serviços Cresceram 9,4% Ano a ano Para 7,525 bilhões De reais Com destaque Para as áreas De seguros E de gestão De fundos E as despesas Administrativas Cresceram 6% Em 12 meses Para 8,2 bilhões De reais Abaixo da inflação Do período Então está aí pessoal Trouxe para vocês A base de que O Banco do Brasil Dentre todos os Bancões Foi quem Obteve O maior lucro Até agora Nesse primeiro Trimestre De 2022 Então Não Pequeno Gafanhoto Não é A inadimplência Que está Fazendo com que Ele não conceda Aumento de limite E novas aprovações Para você Possa ser que estão pensando Para um futuro Sei lá Inflação em alta Ano de política Tudo isso daí Pode Contribuir Para que o banco Fique mais na dele E não conceda Tanto aumento de limite Assim Para que Obtenha Cada vez mais Ao longo do segundo Trimestre Do terceiro trimestre Até o quarto Trimestre de 2022 Lucro sobre lucro Fechando aí Um ano de 2022 Com um crescimento Pessoal Esperado Na casa De 8% Do ano passado A 12% Ou seja Um crescimento De mais 4% Então Ele tem Expectativa De crescimento Na casa Dos 8% A 12% Nesse ano De 2022 Possa ser Que o banco Está usando De uma estratégia De ficar mais Na dele Para conseguir Crescer Mais do que Os seus principais Concorrentes Itaú Bradesco E Santander Brasil Tá Espero que você tenha gostado Do nosso vídeo Das nossas informações Deixa tua resenha Aqui embaixo Teu comentário Porque é muito importante Para a gente A gente analisar Tudo isso que acontece No mercado financeiro Para trazer para vocês Aqui um conteúdo Com bastante Conhecimento Dentro daquilo Que tem acontecido Aí nos dias atuais Sobre os bancões Tá Que Deus te abençoe Até o próximo vídeo Eu fico por aqui Fui Tchau